Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui. Das seis horas em diante até mais ou menos seis e meia nós ficamos aqui respondendo as perguntas sobre os direitos que nós temos. E nós temos vários direitos aqui que são respondidos diariamente por especialistas da área. Advogados, promotores, juízes, desembargadores, professores universitários, todas as pessoas que realmente se envolvem nesses assuntos são as pessoas que atendem as nossas solicitações e respondem as perguntas de vocês. Aliás, falando em perguntas, eu vou dar já o endereço para vocês para que vocês perguntem aquilo que vocês quiserem. É esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem perguntar para o nosso e-mail, através do nosso e-mail, ou então podem perguntar através do nosso whatsapp. Qualquer um dos dois é extremamente fácil de acessar. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do que foi respondido aqui, ou do que foi tratado no programa, por favor, escreva novamente, pergunte novamente, que nós teremos um prazer muito grande em responder. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre. Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas. Às vezes demoram mais, às vezes demoram menos, mas todas elas serão respondidas. E se você quiser assistir esse programa ao vivo, também pode, se estiver na rua, não estiver fora de casa, pode acessar o site da TVE ao vivo e assistir o programa Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E é um assunto que eu gosto muito de fazer, de tratar aqui no programa. Gosto de todos, mas desse eu tenho um carinho muito especial. E eu hoje tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, não aqui, não receber aqui. Eu estou no meu escritório, ela está lá no escritório dela, a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo. Tudo certinho, então. Os problemas que a gente teve durante a semana aí acabaram, né? Então, a gente está comentando uma semana realmente maravilhosa. Que tudo fique bem nessa semana aí, tá bom? Eu tenho aqui, doutora Rafaela, eu vou ler para a senhora aqui. É uma mensagem que quem nos manda é o Emerson, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, parabéns pelo conteúdo, pelos profissionais, pelas respostas e pela apresentação. O Consumidor em Pauta é um programa que serve de orgulho para a TVE. Sabe que essas coisas que foram ditas pelo Emerson e que se repetem a cada programa, enchem a gente de alegria, né? Nós estamos realmente cumprindo aquilo que nós prometemos aqui, fazendo um serviço de utilidade pública. É bom a gente ler uma coisa dessa, não é, doutora Rafaela? É essencial, né, Machado? Torna realmente os nossos dias mais felizes, né? Mas aproveitando, então, esse comentário, né, de um dos telespectadores que aproveita o conteúdo, esse conteúdo tão importante, né? E essa, na realidade, essa prestação também de informação. É um prazer, né, participar como uma das profissionais que consegue e tem a oportunidade de integrar de uma certa forma e poder ver, né, a condução tão atenciosa e cuidadosa e tão profissional desse programa, né? Tanto do senhor, né, do Machado, quanto da equipe dele, que são profissionais maravilhosos, atenciosos. Então, é um prazer, eu me sinto orgulhosa, inclusive. Muito obrigado, doutora Rafaela. A senhora pode me chamar de senhor, pode me chamar de tu, pode me chamar de como quiser. Não tem importância nenhuma. Vamos liberar, tá? Eu realmente sou um senhor, já tenho uma certa idade, mas procuro me manter numa linha em que me deixa tão jovem ou mais jovem, às vezes, até, que os participantes desse programa. Mas eu fico muito feliz com isso, em saber que a senhora faz parte dessa equipe, e isso dá um orgulho muito grande e dá uma alegria muito maior para o programa. Tá bom, doutora Rafaela? Tá bem. É, vamos lá, então. A pergunta agora é da dona Karina, que mora na cidade de Gravataí. E ela diz o seguinte, comprei um terreno de uma viúva, seu falecido esposo tinha uma empresa, e ele botou entre parênteses aqui, FCZ. Porém, o terreno estava em inventário e eu não sabia que a matrícula do terreno consta em nome da empresa e não da viúva. A juva não vai pagar as dívidas para liberar o inventário. Gostaria de saber se posso fazer, o que posso fazer, para liberar a escritura do terreno para mim. Estou há quatro anos esperando uma solução e pensei que em entrar com o advogado, pedindo para que ele interceda, o juiz, para liberar o terreno para mim. O juiz liberaria? E outra coisa, eu faço, como eu faço futuramente, uso o campeão do terreno, não será desvalorizado? E ele me dá os mesmos direitos que a escritura tradicional? São várias perguntas numa só. Então, doutora Rafaela, por favor, fique à vontade. Certo. Pois então, né, Machado? A Karina, ela refere que o terreno se encontra em inventário e foi vendido por uma pessoa física sendo de uma pessoa jurídica, né? Então, teria que ver como foi feito esse negócio jurídico, né? De que forma foi feita, foi realizada essa compra e venda ou mesmo essa promessa de compra e venda, para que seja verificado, porque exatamente verificar o que consta nessa matrícula, para verificar o porquê que esse bem está, se esse bem é mesmo o bem do inventário, porque em sendo um bem de uma empresa, só o proprietário pode vender o bem, né? Então, teria que liquidar essa empresa e mesmo haveria uma distribuição de cotas aí. Então, teria que ver bem direitinho como é que foi essa situação e, de qualquer forma, é importante que ela denuncie essa situação, né, no processo de inventário, que ela demonstre como foi realizado esse negócio jurídico, como foi realizada essa compra e venda e comprove a quitação, pedindo para que, aí sim, o juiz, né, libere um alvará, para que seja outorgada a escritura pública e assim sigam os trâmites normais dessa compra e venda. Mas teria que verificar isso, porque que, como, né, essa viúva que não é proprietária, a proprietária constante, né, na matrícula, conseguiu vender esse terreno para ela. Então, teria que ver isso bem direitinho. Pois é, coisas do direito de família. Aliás, doutora Rafaela, eu cometi uma indelicadeza aqui durante muito tempo, todo o tempo que a a senhora trabalha aqui nesse programa, de perguntar pelo doutor Barros, pelo seu pai, como é que foi. Ele participou comigo no começo do programa e eu vou lhe fazer uma promessa, tá? Quando a gente voltar a fazer o programa presencialmente, a senhora vai convidá-lo um dia para ir com a senhora lá na TVE, para a gente se rever. Faz tempo que eu não vejo ele e tenho certeza que ele vai bem, não é? Verdade, tá prometido. Vamos nós, vai ser um prazer, Machado. Com certeza. Que bom. A pergunta agora é da cidade de Canoas e quem nos manda é o senhor Gelson. Ele diz assim, ó, meu pai teve quatro filhos, dois do primeiro casamento, uma adotiva e outro do outro relacionamento. Meu pai ficou 38 anos com minha mãe. Depois que minha mãe faleceu, ele teve outro relacionamento, no qual estava há 20 anos. Hoje meu pai partiu e a única coisa que ele falou foi a respeito da aposentadoria e da casa. Ele tinha uma propriedade com minha mãe e quando ela faleceu, ele vendeu e comprou outra com a atual companheira. Ela colocou o filho, aliás, ele colocou o filho da atual companheira para administrar todos os bens da família. Aí o senhor Gelson, lá de Canoas, quer saber quais os direitos dos filhos de sangue e quais os direitos da companheira do pai dele. Certo. Primeiro, né, a mãe do Gelson já faleceu. Então, a sucessão dela não se confunde com a do pai. Os filhos dela vão ganhar, eles vão ter direito aos bens, objeto de inventário dela. E o pai dele, né, provavelmente também já recebeu o que ele teria de herança dessa ex-mulher, né, da ex-cônjuge. Em relação à sucessão do pai, tendo em vista que ele faleceu quando da constância da união com essa nova companheira e presumindo, né, que entre eles, então, existia uma união estável, que se regula se, de outro modo, não houver, não estipularem, pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, presumindo isso, ela seria meira, né, dos bens deixados por ele, adquiridos onerosamente na constância da união estável e, dos bens particulares, ela concorreria em igualdade de condições com os filhos. Em relação aos filhos de sangue ou não, não há diferença da filiação. Os filhos, sejam eles adotivos, sejam eles de sangue, sejam eles provenientes de uma outra relação, sejam eles não biológicos, né, e tão somente filhos afetivos, desde que preenchidos os requisitos legais, como o nome, a fama, eles são filhos e recebem igualdade de condições com todos os outros. E o fato de o filho da companheira, né, pré-morta, administrar os bens do falecido, pouco importa, não tem interferência no processo de inventário. A não ser que ele seja o inventariante e sejam detectadas falhas na administração, né, mas, a princípio, pouco importa. Então, ela teria, ela seria meeira e herdeira, concorrendo em igualdade de condições com os filhos dele, sejam eles adotivos, filhos biológicos ou não, do primeiro casamento ou do segundo, da segunda relação. Doutora Rafaela, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempinho de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Tenho o prazer muito grande em receber hoje aqui, ou aqui no meu escritório, lá no escritório dela, a doutora Rafaela Barros. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas através dos endereços que nós vamos colocar aí na tela. São, os endereços são os seguintes. Vocês podem mandar, usar o nosso e-mail, que é muito fácil, e também o nosso WhatsApp, que também é fácil. Você lê uma ou duas vezes o número e já decora. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, ou da resposta que recebeu, por favor, pergunte novamente. Doutora Rafaela, eu tenho aqui a pergunta da dona Iara, que mora na cidade de Canoas. E ela diz o seguinte. Gosto muito do programa. Gostaria de saber se tenho como, em vida, passar minha aposentadoria para minha filha receber. Ela é bipolar, não pode trabalhar, tem crises, surta. Quando eu morrer, quero que ela fique recebendo minha aposentadoria para se sustentar. Tenho 61 anos e minha filha tem 33 anos. É uma mistura de direito previdenciário e direito de família. Verdade, Machado. Na realidade, a aposentadoria, de regra, como regra, ela é deferida com a morte, comprovada a condição de incapacidade ou de dependência do descendente ou do filho, enfim, do segurado, do beneficiário. Comprovada, perdão, a dependência ou incapacidade do beneficiário, né? Que normalmente é o descendente ou algum parente próximo do beneficiário, do segurado. De qualquer forma, como ela questiona a respeito da aposentadoria em vida, existe uma lacuna legislativa em relação a isso e também uma divergência jurisprudencial relativamente ao auxílio de doença parental. Por quê? Porque a jurisprudência, ela... Já existem projetos de lei que prevêem, né, esse anseio social, mas a jurisprudência, ela ainda apresenta bastante divergência, existindo decisões favoráveis a essa situação, quando, mas somente nos casos em que o segurado comprova uma incapacidade também ao labor, e não o descendente. Então, ela teria que comprovar, através de uma perícia médica oficial, que ela necessita auxiliar a filha em tempo integral. Somente nesses casos, a jurisprudência tem concedido isso e ainda, sim, ela tem se pautado por princípios gerais do direito, como o direito à vida, como o direito à dignidade da pessoa humana. Então, há princípio, os projetos de lei, para que sejam concedidos esse benefício, né, em favor dos descendentes ou dependentes do segurado, ainda estão em trâmite. Por enquanto, estão sendo deferidas, existe uma orientação aí, uma corrente, um caminho, para que essas decisões sejam no sentido de que seja deferido esse benefício, tão somente nos casos em que o segurado também é incapaz ao labor. A próxima pergunta, agora, é do senhor Vieira, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Minha filha faleceu num acidente de carro, deixando dois filhos, um menino de nove anos e uma menina de seis. Acontece que nosso gênero, que nunca teve um bom relacionamento conosco, não permite que as crianças vejam os avós. Faz mais de um ano que não vemos nossos netos. Perguntamos o que devemos fazer para que pelo menos de dois em dois meses possamos ver as crianças, das quais sentimos muita saudade. E daí, doutora Ana Rafaela? Infelizmente, muito comum, né, Machado? Bom, esse direito de convivência dos avós com os netos, né, que claramente está sendo obstaculizado por esse genitor, ele é um direito das crianças e um direito dos avós, né, um direito consagrado, um direito humano, um direito que é um direito que observa o melhor interesse das crianças, né, e que auxilia no desenvolvimento salutar desses menores. Então, eu não sei por que o genitor está obstaculizando isso, mas claramente existe uma situação em que ele está suprindo, ele está roubando, digamos assim, entre aspas, o tempo de convívio desses avós com essas crianças. Então, ela tem o direito de ingressar com uma ação de visitação avoenga, relatando essa situação ao juízo e pedindo para que seja regulamentado, então, o período de convívio dos avós com essas crianças, que ficaram órfãos de mãe, né, inclusive. Doutora Rafaela, não sei se a senhora concorda comigo, mas eu sempre faço um programa direito de família e sucessões, eu penso, quando acontecem casos como esses, eu penso o seguinte, as únicas pessoas que não podem sofrer numa separação, seja por que motivo for, por que causa for, são as crianças. As crianças não têm culpa nenhuma do que acontece com os pais e com as mães. É o meu pensamento, vocês concordam? Exatamente, Machado. As crianças, em primeiro lugar, né, e as desinteligências dos pais, elas não podem atingir as crianças, né, elas não podem, então, sempre visando ao melhor interesse da criança. Se não houver motivo para essa obstaculização que esse genitor está impondo, não há razão para que esses avós não convivam e não visitam com essas crianças, e também não precisa ser de dois em dois meses. Isso pode ser definido semanalmente, inclusive com pernoites, em alguns casos, né, tudo visando ao bem-estar das crianças. Então, o que for melhor para elas vai ser o que vai ser decidido pelo juízo. O judiciário é bem atento para essas questões. É lamentável isso. Bom, a dona Vilma mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, estou separada há quase 15 anos, agora quero me divorciar para casar com o meu companheiro, que está comigo faz oito anos. Posso usar um advogado de assistência judiciária gratuita? Pergunta a dona Vilma. Pode, doutora Rafaela? Machado, na realidade, a assistência judiciária gratuita, ela é deferida, se presume, com uma declaração de pobreza, né, que deve ser verdadeira, sobre pena de, inclusive, sobre as penas da lei, né, inclusive condenação criminal. Então, mas basta uma declaração de pobreza da parte dela. Se eu não me engano, a jurisprudência, ela tem fixado até os cinco salários mínimos, então, para, para, justamente, facilitar o acesso das pessoas que são pobres na acepção legal, que não tem condições de prover o próprio sustento ou pagar os honorários do advogado sem se onerar, né, sem prejudicar o próprio sustento. Então, esse auxílio, ele é deferido, bastando uma declaração de pobreza, é a chamada declaração de pobreza, e, creio eu, ela será atendida, poderá ser atendida por um advogado do Estado, poderá ser atendida por um advogado que auxilia os cidadãos nessas condições, né, e então, ela vai poder pedir, ela vai poder fazer esse requerimento em relação ao divórcio e poderá casar novamente como ela pretende. Como apenas as perguntas são muito parecidas, sabe, vou lhe dar um tempo enorme, que eu vou lhe dar um minuto, um minuto e quinze para você responder a pergunta, tá, doutora Rafaela? Tá certo. O Pedro aqui de Porto Alegre, sou separado faz quase vinte anos, agora quero casar novamente, pois vivo com uma companheira faz doze anos, até aí tudo muito parecido. Pergunto como faço para me divorciar, já que minha ex-mulher mora no interior, no exterior, e nem sei em que país. O que que ele faz? solicita uma declaração de ausência dessa ex-mulher e pede para que o juiz defira o pedido de divórcio e assim ele vai poder casar de novo. A mesma situação, na realidade, ao invés da declaração agora de pobreza, ele solicita a declaração de ausência. doutora Rafaela foi rápida, a gente respondeu aqui exatamente naquele tempo que eu dei para ela. Uma brincadeira. Doutora Rafaela, tive um prazer muito grande em contar com a sua presença aqui e ficamos acertados naquele detalhe, então, quando a gente voltar a fazer presencialmente do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu, Machado. Muito obrigado, doutora Rafaela, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui, lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui às seis horas para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.